Chegou o dia de a gente conferir aqui o modo Pro Clubs e Volta Futebol. Crie ou entre em um clube com amigos e jogue online com até 11 contra 11. É um modo muito legal, vocês sabem disso, né? Mas não tem um apelo assim tão grande da EA. E a parada é o seguinte, né? Dá pra ir aqui direto pro Pro Clubs ou pro Volta. Vamos ver o que a gente tem no modo Volta. Eu não lembro, acho que no fio passado a gente nem teve história no modo Volta, né? Era só uns joguinhos ali aqui e depois só você jogar online. E também, claro, montando o seu jogador. Ó, saiba mais sobre o Volta ou crie seu avatar. Rapaziada, uma coisa muito importante. Recebi aqui o acesso antecipado graças a EA Sports. Eles me deram acesso porque eu faço parte da rede de criadores dele. Então fica aqui meu agradecimento pra EA. E também meu agradecimento pra vocês. Porque por conta de vocês a gente consegue essas paradas da hora que é gravar aqui o vídeo em primeira mão. Nenhum avatar encontrado. Indo para a criação de avatar. Então beleza, vamos criar o nosso avatar aqui. Olha que da hora, temos alguns já prontinhos aqui pra gente ir modificando. Vou pegar esse cara aqui de trás, ó. Tá lembrando que eu estou gravando aqui no Play 5. Então é no FIFA de nova geração. Tão conhecido como o famoso Lucas. Aqueles, né, manos? Outra parada que eu quero falar pra vocês, né? Muita gente perguntando, Lucas, cadê o Rumo Estrelato? Calma, gente. Não acabou. Deixa a gente cobrir esse início de FIFA 23. E já voltamos aí ao normal com a programação. Então teremos o modo carreira do novo FIFA, sim. Teremos o Rumo Estrelato. Não acabou ainda. Teremos o modo carreira jogador. Muita coisa. Mas de início aqui só estou cobrindo aqui os modos do FIFA e mostrando tudo direitinho pra vocês. Beleza? Tá, vamos botar aqui meu sobrenome. Selecione um emblema, né? Temos aqui os emblemas, então. Eu sempre gosto de pegar pet. Cadê, cadê? Tem cachorro? Não tem cachorro. Aí não, né? Tem que ter cachorro, pô. Sou do time cachorro, mano. O pior é que não tem, velho. Tem até galinha e não tem cachorro. Aí não, né? Ô, Doninho, qual é, mano? Então vou fazer o seguinte. Vou pegar... Pegar esse lobinho aqui mesmo, mano. É nóis. E vamos avançar. Então aqui, Lucas 81, né? A gente tem 15 pontos de habilidades disponíveis. Total aí de habilidades ganho 15 de 120. Então a gente pode ganhar ao máximo 120. Temos três, vamos dizer assim, abas aqui, né? Começa com força. Temos aqui a aba... A linha finalização e a linha combatividade. Então só pra eu botar finalização, eu já gastaria 4 pontos aqui, ó. Pra dar uma partida. Daí ficaria com 83 de ataque. Botar um de força e botar combatividade? Acho que não. Ainda não, né? Controle de bola é importante. Temos aqui voleio, cruzamento. Botar um controle de bola. Aceleração também. Já ganhou o pique. A gente só tem mais três pontos disponíveis. Equilíbrio, força e agilidade. Dividirinho em pé. Passe curto, cruzamento. Vamos botar um aqui de... Tão de força, vai? Vamos deixar assim por enquanto. Escolha sua habilidade distintiva. Chute explosivo. Velocidade turbo. Dominância e decolagem. Então, decolagem. Salte para vencer duelos aéreos. Não quero isso aqui. Dominância. Derruba os adversários com carrinhos. Também não. Velocidade. Passe voando. E também aqui chutes explosivos, né? Eu vou botar chutes explosivos, né, mano? Quadra pequena. Volta futebol. Futebol de rua. Ou então um chute ali do meio campo. Que a quadra é pequena, como eu falei. Já pode nos, talvez, beneficiar aí com um chute mais longe. Tentando marcar gols. Então, jogue elencos do Volta. Temos aqui objetivos. Personalizar. Tá? Então, dá para trocar o visual. Inclusive, dá até para trocar o avatar. E aqui, os trajes de roupas que eu tenho disponível no momento, né? Tem até uma jaqueta aqui épica. Ó. Pô, da hora. Bonitona, mano. Usaria fácil, hein? Da Juventus. Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Temos também aqui a calça da Juventus para fazer o conjunto. Essa calça jogger aqui cargo, que também ficou legal. Temos umas bermudas. Eu vou deixar essa calça mesmo. Parte do boné, dá para tirar o boné também, né? Deixar só o cabelão, que ficaria bem legal. Também botar até uma touquinha, mano. Um cabelinho aqui mais estilo emo. Por que não? Cara, posso estar errado, mas eu sinto que aqui tem mais cabelos do que no modo carreira jogador. Cabelos diferentes. Ou estou errado? Deixa eu botar isso aqui, mano. Esse cabelinho aqui mesmo. Ó, tem um cabelão aqui comprido. Esse aqui também está da hora. Estiloso. Esse aqui eu acho que tem até no modo carreira. Agora, dei um zoom. Vai ficar melhor para a gente ver os detalhes. Tem bastante cabelo disponível aqui, rapaziada. Mas eu não sei falar para vocês se esses cabelos são... Todos eles já estavam aqui no volta passado. Ou se temos alguma novidade, tá? Porque eu mal joguei o volta passada. Essa é a mais pura verdade. Acho que quase ninguém joga, mano. Para falar a real. Acho que eu vou botar então aquele mesmo que eu falei para vocês. Vai ser esse aqui. Bom, a meia nem vou trocar porque não aparece. Temos aqui... What? Dá para botar chuteira? Que bagulho estranho, mano. Os caras jogam no salão, vai jogar chuteira? Trava alta ainda? Tá maluco, mano. Não. Para dar uma lesão aqui é do estoque. Não, não. Rola não, mano. Até o nervoso ver isso, mano. Imagina jogando no cimento com uma chuteira dessa. Ou então numa madeira, né? Tipo madeirinha, que é o futebol de salão. Tá maluco. Não, não. Vou botar os tenizinhos normais aqui, pô. Esse aqui também ficou da hora, né? Tem esse aqui, ó. Tem até o tênis mais baixo. A de tênis tem poucas opções abertas, né? Provavelmente eu tenho que comprar lá com as minhas moedinhas. Deixa eu botar esse aqui, então. E aqui dá para botar ainda óculos e até uma máscara, né? Por conta da pandemia. Mas vamos deixar assim. Tatuagens. Temos. Temos tatuagens, tá? Também não sei falar para vocês se já tinha isso ou não. Eu acho que já, né? Cara, eu realmente não lembro. Olha que da hora, manos. Vou deixar isso aqui para aparecer uma tatu. Tem aqui. Mas aqui não aparece que a gente está com roupa, calça e jaqueta ali, né? Então não aparece. Vou deixar aquela ali mesmo que eu botei. Temos aqui comemorações, aleatórias, surfando, giro de mão. Toma essa. Robô. Isso aqui já tinha tudo. Isso aqui tinha tudo, pô. Aqui os estilos de bola parada. Temos também aqui o estilo de corrida. Look do dia. Ganhei até uma conquista ali, né? Se liga, né? Estou bonitão. Dá para convidar os amigos e jogar com os amigos, o que é legal, né? Dá para você também, enfim, mudar o físico do seu jogador. Então esse aqui está com 1,90m e 90kg. Vamos botar ali 1,84m com 76kg. Pior que ele já está bom, né? Se liga nas habilidades dele. 89, 85, mano. Já vem um padrãozinho bom. Dá para mexer também na posição e também aqui no gênero, né? E se você quiser personalizar a cabeça do jogador, também está tudo aqui disponível. Não vou mexer, tá? Mas só para mostrar para vocês, ó. Igual o modo carreira de jogador lá, você consegue ir mexendo na boca, no nariz, nos olhos, no formato do rosto, na orelha, nos cabelos, que a gente já até viu lá e a parte dos bigordinhos, né? Pô, vou falar para vocês que deu um toque esse bigode no cara, mano. Para, mano. Ficou da hora. Barba cheia com bigode torcido. Pô, ficou style. Fala aí. Vocês gostaram também, pô? Ou só eu? Ah, dá para fazer um negócio também aqui da hora, ó. Mexendo a cor da barba. Ah, por que não? Descolorizou a barba, rapaziada. Para, pô. Ficou da hora. Ó, mas é só para mostrar para vocês, se quiser mexer nos olhos. Não, dá para fazer tudo aí, mano, ó. Então, eu vim aqui no meu time. Se liga, tem alguns jogadores aqui, mas, sei lá, jogo que botou esses caras aqui, tirando o meu jogador que tem 85 de overall. Aqui no estilo de jogo é para você mudar lá essas paradas aqui, ó. E também habilidades distintivas, árvore de habilidades também. Dá para escolher a sede do seu time. Pô, eu gosto de... Pô, aqui da hora, ó. Gramadinho, pá. Eu gosto de clifte ao outro salão. Cadê? Isso aqui é da hora demais. Tem a loja do Volta que eu não mostrei aqui para vocês ainda. Inclusive, dá para comprar coisas com FIFA Points, mano. Não sei se tinha isso aqui antes, não. Porque, olha só, tem a opção de comprar FIFA Points aqui dentro. Mas como eu não joguei o modo Volta no FIFA passado e quando eu joguei, que foi no início do FIFA 22, não tinha a opção de comprar com FIFA Points. Agora dá para comprar aqui os cosméticos, roupinhas. Caramba, mano. Já dava para fazer isso, rapaziada? Então, olha, você consegue comprar as paradinhas. 50 FIFA Points, também usa as moedinhas do Volta. Doido, né? Para quem quiser, é uma opção, mano. Dá para ganhar as moedas do jogo jogando ou então, se você quer meter aqui uns FIFA Points, você vai lá e compra o que você quer. Achei legal. Porque você compra realmente o que você quiser, né? Por exemplo. Ó, esses aqui não vendem nem com FIFA Points. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui você tem que pegar com a moeda do jogo mesmo. Tem os uniformes novos aí. Bem legal. Ó, da hora também. Gostei, mano. Tem aqui cabelos diferentes. Tem até uns cabelos aqui, ó. Do Pro Clubs. Está ali, ó. Bonezinho. Vamos ver se a gente acha um tênis da hora aqui, ó. Tem tênis com FIFA Points também. Ah, tem chuteira da Nike de futsal, hein? Caixaria melhor. Mas aí é 50 mil. Ah, eu tenho. Eu tenho grana. Pô, eu tenho grana, mano. Agora que eu vi. Estou com 175k. Ah, vou botar uma chuteirinha da Nike da hora aqui. Tem a Nike Tiempo também, ó. A Nike Tiempo é braba. E o Balance tem até Adidas também. Essa didascope é da hora também, mano. Ah, inclusive tem chuteira de sintético, né? Que doido, mano. Pegar essa Nikezinha que eu achei muito doida, mano. Rapaziada, está com um problema aqui, ó. Não foi possível adquirir o item. E eu estou com a grana. Então, sei lá. Deve estar com algum problema. Dá para comprar uns bigode muito doido também. Que isso, velho. Que coisa de maluco. Temos aqui óculos diferentes. Bem estranhos, por sinal. E até tatuagem. E aqui nos modos agora de jogo. Se liga. Elencos do Volta. Junte-se até 3 jogadores para disputar uma partida online. Volta Arcade, que já tinha também, né? E Batalhas do Volta. Jogue por conta própria. Ou no co-op local contra a Inteligência Artificial para ganhar pontos de batalha. Vamos tentar aqui o Elencos do Volta só para ver se acha alguém para jogar, mano. Ó, achou uma galerinha aí para a gente jogar. É, rapaziada. Na verdade, caiu. Não há oponentes. Vamos tentar de novo. Rapaziada, não consegui encontrar uma partida. Então, vamos jogar aqui ó. Batalhas do Volta, que é contra a CPU, né? Inteligência Artificial. Então, vamos ver. Só para a gente ter uma ideia como é que está o jogo. Ó, dá para escolher o adversário. Aquela parada toda que sempre, sempre rolou. Meu padrão amador. Vou botar aqui o Internacional só para ver qual que vai ser, tá? E aqui o time. Bora lá. Controlar o time ou o avatar. E agora? Multiplayer. Ah, esse aqui para chamar aí a galera é para jogar co-op. Beleza. Vamos botar aqui controlado o avatar. Vamos lá, rapaziada. Pior que faz tempo que eu não jogo Volta do outro. Então, eu nem lembro como é que era a jogabilidade, cara. Se está muito diferente ou não. Boa. Passa aqui, passa aqui. Calma. Aí vocês vão olhando aí e vão falando o que vocês estão achando. Tá, vamos passar. Lembrando que eu só estou controlando o meu jogo. Ai, filhão. Aí não, né? Nossa, devolveu para o goleiro. Ia, ia. Sempre os mesmos nomes, né? Desde o modo Volta, acho que dois, mano. Que isso, ativar. Caraca, a gente tem super chute, maluco. E se não tinha no outro? Mano, a gente tem um super chute. O jogador nem fez esse esforço, mano. Vocês viram ali. Ele chutou de lado ali, meio que colocado a bola. Mesmo assim, foi um foguete. Bora que a gente está com super chute ainda. O especial está carregado. Ah, tomou um gol. Aí não, né, gente? Aí não, né? Eu gostei dessa habilidade, mano. Calma. Tentar de novo. Nossa senhora, mano. Vai muito forte. Coisa aqui. Chuta, filho. Chuta. Chuta. Perdeu o gol. Será que a gente vai tomar? Boa. Ah, acabou o nosso especial. Acabei perdendo a bola também. Eita. Tomamos a virada. Mas o goleiro também, né? Estava no canto dele. Era o canto do goleiro, mano. Olha lá. Era dele essa bola. Mas faltou um mapinha, né? Apesar do campo ser pequena quadra, né? Faltou um mapinha aqui, mano. Estou louco. Tentei dar um elástico. Mas não deu certo. Estou caro, esse elástico. Pior é que estou caro, mano. Ali, ó. Estou livre. Vamos tentar o chute. Ah, mano. Ele bateu. Meio que fosse fazer uma cavadinha. Não sei se vocês notaram. Eu nem pedi para fazer isso. Calma. Não vou ativar agora, não, mano. Não vai acabar o primeiro tempo. Ih. Eu ativei sem querer, então, pô. Faltou o pé. Nossa senhora. Vai muito forte, mano. O goleiro pegou. Mesmo assim. Agora. Ah, mano. Que isso. Eu chutei ele e cruzou para dentro da área. Não estou entendendo. Tem alguma coisa aqui nos controles que não estão normais, velho. Acabou o primeiro tempo. A gente está perdendo, mas dá para virar. Vai passar aqui. Aí, bolão. Consegui. Consegui. Não. Eu sinto que a jogabilidade é meio presa, mano. Não consigo fazer tudo o que eu quero com o jogador igual no campo, assim. Sei lá. Ah. Calma. O jogador vai deslizando o tempo todo, né? Vai patinando. Se já patina no campo aqui na quadra, patina ainda mais. Essa é a parada. Vamos tomar mais um, só para ficar esperto. Nossa, que gol ridículo. Para o goleiro também eu vou te contar, hein. Vai, chuta. Acho que era para ter controlado o time todo, mano. Boa recuperação. Boa bola. Aí, ó. Faz o gol. Perdeu, filho. Boa. Perdemos a bola de novo. Agora. Que defesa. Vamos tomar. Pegou o goleiro. Ai. Nossa senhora. Já era, mano. Já era. Ó a comemoração da Mina. E acabou, né? Acabou o jogo porque a gente tomou ali a quantidade de gols que... Não tem jeito. A gente perde quando a gente toma. Acho que foi... São cinco gols? Cara. Confesso para vocês que o modo volta não é mais apelativo para mim. Teve outro momento aí que eu até gostei mais. Outros momentos em FIFAs passados. Mas é o fato de não ter uma historinha aqui. Não sei, mano. Não se torna apelativo para mim. Então, eu tenho certeza que é um modo que eu não vou jogar. Tá? Pode ser até queimou disso. Pode, né? Que a gente nunca... Pode falar assim, tipo... Eu nunca vou jogar. Mas eu acho que vai ser um modo aí que eu vou passar longe durante o FIF23. E agora, vamos dar uma passadinha aqui no ProClubs. É a sua primeira vez. Recomendando explorar o seu treinamento no menu principal. Tá? Beleza. O avatar foi importado com sucesso. Show de bola. Então, notem que é o mesmo avatar que a gente estava usando ali no modo volta. O que é legal. Então, você faz um jogador para os dois modos. Bem interessante isso aqui. Na verdade, a gente poderia pegar o modo ProClubs e juntar tudo com o modo voltas. Porque aí a galera vai jogar ProClubs e às vezes joga lá um futebol de quadra. Tá ligado? Aí depois joga um futebol de campo normal. Tudo englobar em uma parada só. Isso aqui vira tudo só o ProClubs. E não ter o modo volta e o ProClubs. Sei lá. Acho que é a minha opinião. Acho que isso faria até mais sentido. Também dá para botar tatuagem. Ó, bem da hora aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Meias. Vamos botar uma meia baixa. Vamos botar uma chuteirinha aqui bem da hora também. Essa chuteira aqui é muito doida. E vamos continuar. Esse é o ProClubs. Cria e personaliza craques. Melhora em qualidades. Desbloqueio pontos. De habilidade para usarem características. Entre em um clube e jogue online na sua posição favorita. Com até 11 contra 11 rumo à primeira divisão. É bem legal, mano. Mas assim, eu acho que esse era o modo aí para a EA explorar muito, sabe? Isso é muito bacana a gente ver campeonatos de 11 contra 11. Sei lá, umas paradas assim, sabe? Eu acho que tinha tudo realmente para ser bem da hora. Mas infelizmente é um modo meio que fica de lado. Então temos esse menu aqui. A gente tem 20 pontos de habilidade disponíveis. Tem aqui o estilo de jogo. Tudo direitinho aqui, mano. Ataque meio campo central. Zagueiro. Estilo de jogo de goleiro. Outro estilo de ataque aqui. Temos aqui as árvores de habilidade para a gente ir equipando também. Vou botar aqui, mano, esse fôlego. Tenho mais 15 pontinhos. Impulsão, impulsão. Vou botar aqui mais esse aqui. Um pouquinho de condução também. Agilidade e condução. Finalização, que é importante, né? Tem cobrança de falta, força do chute. Mais um de força de chute. E um ritmo aqui, porque, mano, FIFA é feito na velocidade. Não tem jeito, né? Tenho mais dois pontinhos ainda. Vou botar aqui, ó. Velocidade no pique. Então agilidade, aceleração e velocidade no pique. E gastei meus pontos. É só para a gente dar uma olhada realmente como é que funciona aqui o modo. Melhorias, né? Tem um espaço vazio. A gente pode encaixar melhorias aqui, ó. Chute de longe. Vamos botar esse aqui. O resto está bloqueado ainda, ó. Desbloqueei no nível 35 e desbloqueei aqui no nível 60. Entrar em um clube. Criar um clube. Que é do online essa parada, né? Transferência. Caso você mude de clube, acredito eu. Tabela mundial de clubes. Buscar clubes. Essa parada toda. Jogar uma partida improvisada. Tem 6 mil e poucas pessoas jogando. Interessante. Boa noite. Então, rapazes. Achei uma partida aqui. Online. Acredito que não são todos jogadores aqui que são outras pessoas jogando. Tem um ou outro. E tem muito jogador aí que a CPU, né? Inteligência artificial está controlando. E no time adversário também, ó. Tem alguns que são jogadores reais. Outros é o computador mesmo controlando aí. Ai. Quase tomamos. Uma boa bola, hein? O problema é eu chegar na área. Vamos ver se consigo chegar. Ah, mentira, mano. Só fez eu dar um pique à toa, pô. Ah, eu vou ficar cansado, mano. Ó, isso aí tá jogando online comigo. Camisa 10 ali, mano. Eu tô de capitão. Que isso. Isso aí também. Tem nomezinho em cima, tá vendo? Quando não tem nomezinho é a inteligência artificial. A gente tomou. Tomou o gol aí. Os caras foram tabelando, mano. Aí não, né? Se você tem um time pra jogar com 11 pessoas aí online, né? 11 jogadores reais é muito mais legal. Ó, bom domínio do cara. Mas aí o cara fomeou, né? Vamos tomar mais um. Ah, que jogada ridícula, pô. Que chute foi esse, Fifa? Ai, mano, que isso? Que cabeçada foi essa? Ajeitei bem, hein? Vou receber aqui na frente. Passar no cara aqui, ó. Boa bola de novo. Devolveu. Eu e ele, né, pô? O resto eu acho que é tudo... Aí o cara passou errado de novo. Bora, bora, é tua. Boa bola. Aí, vambora. Aí. Ah, boa chegada. Boa chegada, pô. Vamos que o nosso filme tá melhorando. O cara é fome, hein, filho? Pô, não tem ninguém na área de cruza, mano. Não tinha ninguém na área, pô. Vamos girar esse jogo. Vamos ver o que ele vai apontar. Fominha que nossa senhora. Aí, ó. Ai, a bola subiu. Bora, Bill. Mas foi o escanteio. Bola pra gente, bola pra gente. Bola lá atrás. Ai, caramba, pô. Vamos, time. Ah, velho. Passa em mim, pô. Isso. Ai, tentei... Agora eu vacilei. Tentei devolver nele, mas... Não rolou. Tabela. Joga nele. Ó, vai, filhão. Tô contigo. Cruzou lá. Perdemos. Limpou. Ia tentar o chute. Rapaziada, por enquanto aqui a gente tá perdendo. A gente começou até melhorar agora no final do primeiro tempo, né? Só tá eu e outro jogador aí, jogador real no nosso time. No time deles eu acho que tem três. O resto é tudo inteligência artificial. Ó, rapaziada. Voltei com aquela câmera aí, ó. Só pra ver o que rola. Passa errado, né? Passaram errado a bola, isso sim. Vai, faz pressão. Faz pressão. Cuidado na trave, mano. Lá vem ele de novo. Cara, o problema dessa câmera realmente é que ela não rola em 60 FPS. Depois que você tá acostumado a jogar em 60 FPS, você vai jogar em 30 FPS e dá uma agulha sem tamanho. Mas tá legal, tá legal. Vou jogar atrás. Devolveu. Tem do lado. Boa bola. Cruzamento. Vamos brigar aqui na cabeça. Ó. Que isso? Meteu ali um voleio. Pensei que tinha sido escanteio. Espera ele passar. Boa bola. Aí voltou. Aqui, filho. Ó lá no meio. Aí. Aí. Vamos, vamos, vamos. Gol. Meu Deus. Que golaço, mano. Olha a assistência do homem, velho. Ó. A mina foi lá meter um voleio. A mina é controlada pela inteligência artificial, mas foi um gulaço. Conseguiu um empate. Quem sabe uma virada? Seria lindo, né? Seria lindo. Boa recuperação. Bora. No meio, no meio, no meio. Lá na ponta. Boa bola. Ai, tava impedido. Fecha o cruzamento. Tomamos. Tomamos. Também tomamos um golaço. Pegou de primeira. Pô, aí sacaneou o time, né? Não deu tempo de ser feliz, né? E o replay foi rapidinho, mano. Não foi... Pô, passei errado foi esse, maluco. Botaram a gente na roda agora, mano. Botaram a gente na roda. Tirou mal. Tirou mal. Boa, ganhamos. Ganhamos. Bora. Aí, filhão. Passa errado, gente. Passa errado. É muito passe errado nesse meio campo. Passa aqui. Ai, errou. Eu tava passando. Era só acertar esse passe. Eu ia fazer o cruzamento de novo. Nossa, mano. Acabou a partida, rapaziada. Infelizmente, perdemos no modo volta e no modo pro clubes aqui, cara. O modo pro clubes realmente é muito mais divertido, na minha opinião. E assim, se você tem 11 amigos pra jogar com 11 pessoas reais no seu time, fica ainda mais divertido. Porque aí você tem a resenha de talizzoando com seus amigos, jogando junto e são 11 jogadores reais, né? Não é a inteligência artificial fazendo besteira o tempo todo. Enfim, manos. Eu gosto pro clubes. O modo volta não é tão apelativo pra mim, mas eu acho que poderia se tornar mais se aí pegasse o pro clubes e fizesse algo mais especial nele e juntasse tudo nele, tá ligado? Então, por exemplo, você tem a galera que joga pro clubes e quer jogar um futebol de 5 contra 5. Vai. Não sei lá no modo volta. Não sei, manos. Aí tinha que encaixar um jeito aqui do pro clubes ser mais apelativo. Porque aí tem muito potencial. E espero que vocês tenham curtido aí. Quem tava em dúvida pra saber como é que tá o pro clubes e o modo volta, esse vídeo aqui foi pra vocês. Tamo junto e até mais.